O Pô Fechou tá com moral, viu, e dedicou parte da sua entrevista coletiva de ontem após a vitória do Corinthians, pausa que fez com que ele trabalhasse bastante nos treinamentos. Fez questão de mencionar o trabalho específico realizado com o Juan Oliveira nesses últimos dias, pisando a melhora dele em campo, seu desempenho, mas ponderou que em 10 dias não dá pra mudar de forma completa. Acompanha só o que disse o Pô Fechou. Foi importante, o Juan foi coisa treinada em campo, porque eu quero ele de meia pisando na área. O gol de falta que ele fez, ele tem uma boa batida. Não adianta você treinar a falta se você não tem um cara que tem qualidade pra meter a bola. Então assim, os 10 dias foram importantes. Acha que fizemos tudo? Não. Você não consegue implementar tudo em 10 dias. A longevidade do trabalho faz com que as coisas aconteçam naturalmente. Por exemplo, eu tenho sempre que estar falando que falta isso, falta aquilo, mas o dia que você automatizar, isso não precisa mais falar. Você deixa de lado porque os caras já estão automatizados.